Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas mudanças chocantes que aconteceram no Girls Planet 999. Nessa sexta-feira rolou o oitavo episódio do programa com o segundo round de eliminações. Dá pra acreditar que a gente já tá aqui no oitavo episódio, já se passaram oito semanas desse programa que tem virado a cabeça dos K-popers no mundo inteiro. E nesse vídeo eu te trouxe dez mudanças chocantes que aconteceram agora pra você se preparar pro que vem aí no futuro do programa. Mas antes de eu dar mais detalhes sobre esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Se você for velho por aqui, seja muito bem-vindo de volta. Comenta aí pra ajudar no engajamento do vídeo e se você ainda não me segue nas redes sociais, vai lá dar uma força, eu preciso de vocês pra conseguir mais trabalho na internet, conseguir crescer nesse meio que é tão difícil. E eu queria agradecer o pessoal do Coreano Online por patrocinar esse vídeo. O Coreano Online é o maior e melhor curso de coreano do Brasil. E se você gosta da Coreia, de K-pop, tem o sonho de morar lá, estudar, o Coreano Online é a primeira porta que você precisa abrir pra fazer esse sonho acontecer. Lá eles têm as melhores aulas, os melhores cursos, os melhores professores e você não vai se arrepender de clicar no link aqui na descrição e conseguir o cupom de desconto exclusivo aqui do canal. Então se liga. E agora sim, bora pro vídeo. A primeira mudança chocante da nossa lista é a Yeso Fora do Top 9. Com aproximadamente 2.470.000 votos, a Yeso ficou em quarto lugar das coreanas nesse segundo round de eliminações. Ela ficou atrás da Kim Dae-yeon, que ficou no terceiro lugar, com um pouco mais de 2.600.000 votos. A saída da Yeso do Top 9 me deixou muito chocado, porque a gente sempre viu ela tendo muita popularidade no programa desde o primeiro episódio. Ela já tem aparecido em posições de destaque. Ela é uma das pessoas mais populares do programa e o fato dela não ter ficado nem perto do Top 9 dessa vez, porque teve mais gente que ficou entre ela e o Top 9, foi uma das primeiras mudanças chocantes que me chamou muita atenção nesse programa. Vale ressaltar que mesmo com essa quantidade de votos atuais, 2.470.000, ela ainda fez muito mais do que no primeiro round de eliminações, quando ela teve 1.700.000, mais ou menos. Só que lá na época, esse pouco, esse 1.700.000, já foi suficiente para garantir uma vaga para ela no Top 9. Agora, nem 2.400.000 votos foi suficiente para garantir uma vaga para ela. Ou seja, a competição está ficando ainda mais acirrada e mais difícil. O segundo item da nossa lista é a entrada da Xin Chao no Top 9. A treine chinesa entrou no Top 9 pela primeira vez durante o programa, com pouco mais de 2.800.000 votos. Ela ficou em sétimo lugar no Top. A Xin Chao realmente caiu nas graças do público, depois de um começo conturbado, ela vinha de uma série de críticas dos jurados. Eu acho que esse ganho de popularidade surpreendeu até ela, porque ela mesma desacreditava nela em alguns momentos do episódio. E ela não acreditava que estaria nos ranks mais altos das chinesas, e muito menos que ela estaria no Top 9 geral. Essa é uma mudança chocante, que não chocou só nós, mas chocou todo mundo ali, inclusive ela. Tá aí alguém que começou lá de trás, e que teve uma decolagem estelar, e agora a gente tem que ficar com o olho aberto para essa menina. O terceiro fator chocante que aconteceu agora, foi a Suyon passando pelo Planet Pass. Todo mundo estava esperando esse momento durante o episódio, se você não sabe, Planet Pass é aquele salvamento que os jurados dão para as trainees que foram eliminadas. Ou seja, os jurados escolhem uma menina, na verdade três, uma de cada grupo, chinesa, coreana e japonesa, que foram eliminadas para salvar e trazer de volta para o reality. Na linha das coreanas, quem passou nesse passe foi a Suyon. Isso foi chocante para a gente, primeiro pelo fato dela precisar de um Planet Pass. A Suyon veio de uma célula que era bem popular, tinha a Fuyanin e a Shana. Ela participou de grupos também, que tiveram muito destaque no programa. E eu nem imaginava que a eliminação dela pudesse vir agora. A escolha dos jurados em salvar a Suyon também chama a nossa atenção, porque ela não tem vindo de episódios muito expressivos no programa. Diferente de outras pessoas que também foram eliminadas nessa rodada e que receberam muitos elogios nos últimos episódios. Como é o caso da Yeon. Eu tinha 100% de certeza que esse Planet Pass era da Yeon. Até porque se você lembra, na última missão, um dos jurados disse, você vai ser a main vocal do grupo de debut. E eu achei que isso estava garantindo o Planet Pass para ela. Então o fato da Suyon ter ganhado esse passe, com certeza me chocou muito. Mas os jurados decidiram dar uma segunda chance para a Suyon, na justificativa de que ela é boa em tudo que faz e ela sabe se expressar muito bem. E ela consegue se comunicar com o público, com a câmera e transmitir a mensagem da música de uma maneira excelente. E ela ainda tem muito mais para mostrar. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa segunda chance. A quarta mudança chocante é que só temos duas coreanas no top geral do programa. Nesse episódio do programa, a Yeojin e a Chaeheon são as únicas duas coreanas que aparecem no top 9 do reality. Que é composto por 3 japonesas e 4 chinesas. Mesmo se a gente considerasse só os votos coreanos, elas ainda ficariam atrás do top 4 de estrangeiras do ranking. Isso é chocante pelo simples fato de que a gente está falando sobre a Coreia do Sul, né? A gente sempre viu as coreanas sendo mais votadas, sendo mais queridas. A Coreia preza muito por essa presença das coreanas na line-up final do grupo. E o fato de a gente ter só duas me assustou demais. O que será que vem por aí no programa? Eu acho que nos próximos ranks a gente pode ver mais coreanas entrando. Porque aconteceu coisa parecida no Produce 48, no último reality. E aí quando o público percebe que tem coreanas que estão caindo, eles começam a votar mais para que elas entrem. Então eu acho que a gente vai ter uma reviravolta no próximo ranking. Vamos ficar atento com isso. Deixa aqui nos comentários se você também ficou chocado com esse fato. A quinta mudança chocante foi a eliminação das centers Doa e Jiwon. Vocês sabem que a Jiwon era a minha coreana favorita nesse programa. Então sim, gatilho, esse é um momento delicado para mim. Mas tanto a Doa quanto a Jiwon tem trajetórias parecidas no programa. Ambas vêm de grupos que já debutaram. Elas são centers, inclusive dividiram center em Yes or Yes do Twice. E agora elas dividiriam também na música original You and Me Love. Que não vai acontecer porque as duas foram eliminadas. Então, quer dizer, a música vai acontecer. Mas não elas como center. E as duas foram muito elogiadas na última missão. A galera gostou muito da Doa performando Salute. A Jiwon foi aclamada performando Mafia in the Morning. Por ter combinado visual, vocal, performance e tudo. E o fato de nenhuma delas ter conseguido passar por essa linha de corte. Realmente foi muito triste e me deixou abalado. Mas agora que elas vão voltar para os seus grupos originais. Eu desejo que eles tenham muito sucesso. E que a gente consiga ver anos e anos para elas na indústria. O sexto fato chocante foi a saída da Zin. Esse foi um fato que assim... O início de um sonho deu tudo errado. A Zin não foi chamada para o top 8 das chinesas durante o programa. Porque eles deixavam a última vaga, a chinesa que ficou em oitavo lugar. Para chamar por último. Assim com toda a nacionalidade. E aí a gente passou o episódio inteiro sem saber se a Zin ia ser chamada para o último lugar. Se ela ia ser eliminada, o que ia acontecer. E aí no finalzinho do episódio, quando ela conseguiu a oitava vaga. A gente ficou muito feliz. Só que felicidade de pobre dura pouco. E com esse caso não podia ser diferente. Assim que o episódio acabou, a gente ficou sabendo que a Zin decidiu se retirar do programa. Para cuidar da sua saúde. E assim, isso veio como um baque no coração e na vida de todos nós. Em uma carta publicada no Instagram, a Zin disse o seguinte. Eu gostaria de expressar minha profunda gratidão aos funcionários do programa e aos mentores. Pelo carinho e orientação durante essa jornada. Também gostaria de agradecer as meninas do Girls Planet 999. Por todos os momentos felizes que passamos juntas. Todas essas experiências estão entre as minhas memórias mais preciosas. Que eu nunca irei esquecer. O sétimo fato chocante foi a ascensão da Bora. Na última eliminação, a célula da Bora passou por pouco. Elas quase foram eliminadas. Mas eu acho que toda essa personalidade incrível que ela tem, junto com a competência que ela entrega nos palcos, fez com que ela fosse muito reconhecida pelo público. Ela subiu muitas posições e foi para o sétimo lugar das coreanas com mais de 1 milhão e 600 mil votos. Surpreendendo todo mundo que estava ali e gerando um momento muito calorzinho no coração. O oitavo fato chocante foi a eliminação da Dia. A Dia sempre foi uma figura emblemática desse programa. Ela sempre tem aparecido para trazer muito destaque, para chamar atenção. A galera comenta muito sobre a performance dela, sobre os talentos e sobre tudo que ela consegue entregar. Na última eliminação, a célula dela ficou em último lugar. A gente viu a Dia sair praticamente, passou perto dos nossos olhos. Mas desde então, ela ainda teve mais destaque. Ela fez uma performance incrível em Salute. Ela foi muito elogiada. E assim, na minha cabeça, ela estava tendo bastante protagonismo dentro do programa. Eu estava acreditando que ela estava segura. Inclusive, eu achei que ela seria uma das candidatas a ganhar o Planet Pass. Mas a eliminação dela veio como um choque. E realmente a gente perdeu uma das figuras mais preciosas do programa. O nono fato chocante foi a eliminação das main vocalists. Nesse round de eliminação, a gente teve várias vocalistas principais saindo do programa. Entre elas, a gente pode destacar a Yee-on, a Kubo-reina, a Ji-un, a própria Zee-in. É claro que ainda se mantém vocalistas ótimas no programa. A gente tem a Che-hyun, a Bora, a Shana, etc. Mas é fato que a gente perdeu algumas vocalistas de muito destaque nessa eliminação. E eu acho que isso mostra, talvez, onde estão nossas prioridades na hora de votar. Por que será que essa galera aqui canta tão bem, ficou tão atrás no ranking? É uma coisa pra gente se pensar, né? Como a gente quer que esse grupo seja formado no final? Quais são as nossas prioridades? Quem que a gente vai votar? Eu acho que vale a gente mencionar aqui que perdemos vozes ótimas. E o último fato chocante que a gente precisa falar nesse vídeo é a muralha da Xiao Team. Muralha porque, assim, ninguém vai passar, ninguém vai quebrar. É um muro que está ali eternamente seguro e bem forte. A Xiao Team passou de 3 milhões e 900 mil votos lá na primeira eliminação, o que já é um número, assim, super expressivo, pra 5 milhões e 500 mil votos na eliminação de agora. Assim, ela está disparado na frente de todo mundo do ranking. Ela está quase 1 milhão de votos na frente do segundo lugar, que é da Iurina, que também é super popular, e quase 3 milhões de votos a mais do que quem está em nono lugar do top 9. Então, assim, ela teria que perder 3 milhões de votos pra não estar nesse top 9, entendeu? É praticamente impossível a Xiao Team não debutar. Confia em mim, eu acho que a Xiao Team é uma das pessoas confirmadas na lineup final desse grupo. É praticamente impossível tirar ela desse top 9 agora. Xiao Team se consagrou como uma das mais queridas do programa, conseguindo mais de 5 milhões de votos, colocando ela na frente de todo mundo, e nada tira ela desse grupo final. Só se ela desistir, espancar um velhinho na rua, alguma coisa assim. E é isso, esses são os 10 fatos chocantes que aconteceram em Girls Planet 999. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, comenta aqui o que você achou, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho